Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos aí no capítulo 6 Soul Blade Evade Ok, vamos mostrar aí pra vocês onde é que fica todas as moedas, beleza? Então aqui no começo, não tem praticamente nada A gente pode ir direto aqui na porta já Tá, economizar tempo né Ali na outra porta ali tem um Tem pena, só que pra gente aqui não é importante neste exato momento Deixa eu ver aqui Tá, aqui mesmo De vez em quando dá um branco na cabeça, tem que pensar um pouquinho Gente, não é de ferro Beleza, vamos pegar aqui a chave E eu acho que muitos de vocês aí estão entrando nessa porta aqui Mas aqui ele tem uma portinha escondida aqui Então é aqui que a gente vai Demorou um pouquinho pra eu descobrir isso aí Vamos lá, pra cá agora Aqui a gente vai encontrar a primeira moeda Tem uma sala aqui que tem a primeira moeda Beleza Continuando Eita, nós Vem aqui, Leily Volta pra cá Uh, vai de novo Beleza O bom que a gente aqui tem praticamente vinda infinita Beleza Aqui não entrem nessa porta Tem outro esconderijinho aqui E aqui é cheio de segredinhos Essa fase aqui Beleza Então aqui é o local que a gente vai encontrar a outra moeda Que no caso é a segunda, né A terceira é a única que ela fica visita Não, a terceira e a quarta Não, acho que a terceira e a quinta que fica visita As outras são todas escondidas A outra tá aqui Beleza Só espera subir de novo Aqui tem um compartimento aqui Entra nele Espera descer Essa daqui Eu quebrei a cabeça pra conseguir descobrir Meu pai do céu Beleza Agora que interessante a gente levar esse casquinho aqui com a gente Ajuda ali na... Eita Ah, tá aqui Ai, quebrou, filho da mãe Tá bom Vamos sem o casco mesmo, então Dá pra gente se virar sem Beleza Aqui, atrás ali do caranguejo Se tiver com a Leili É só encarar ele aqui Aí, ó Já mata ele e já pega Se a Leili fugir Ali em cima tem o sino na caixa É só pegar Beleza Eita, nós Aqui também é Ali embaixo tem pena Não vale a pena Não vale a pena a gente Se esforçar pra pegar ela Beleza Deixa eu ver aqui como é que tá Três até agora Deixa eu ver Pra esquerda, né A quarta Ela tá visível Porém é difícil De pegar ela E perdi a Leili Ah, peguei de volta Peguei de volta Ei, toda hora eu perco ela Aproveitar aqui que tá Invencível, né Ui Rapaz, olha só Aí Agora a quinta também Ela é bem fácil De passar De pegar Aqui a gente tem que ser rápido Aperta o botão de correr Ali Eita, nós Vou pegar essa pena aqui Tem que falar que eu não peguei nada Aí eu aperto o botão de correr Eita Pegamos ainda, hein Cinco Agora é só passar aqui É isso aí, galera Tchau